E a gente começa a edição falando de uma operação do Ministério Público com apoio de equipes do BAEP, o Batalhão de Ações Especiais de Polícia, no combate ao crime organizado e ao tráfico de drogas, hoje pela manhã. Foram cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão em diversas cidades aqui da nossa região. Durante esses trabalhos houve troca de tiros, duas pessoas morreram. A Lúcia Miriamalho acompanha essa operação e tem todos os detalhes agora pra gente. Boa tarde pra você, Lúcia Miriam. Oi Karina, boa tarde pra você, pra todo mundo que acompanha o Bande Cidade Primeira Edição. Essa é uma operação comandada pelo Ministério Público aqui da cidade de Itapira com o apoio dos homens do BAEP, a Operação Macuco. A gente tá aqui na delegacia da cidade agora, várias viaturas que saíram aí pra buscas durante a manhã vieram pra cá com presos. Algumas pessoas que foram presas aqui na cidade de Itapira e foram trazidas pra cá. Essa operação aí é pra chegar até alvos ligados a facções criminosas, crime organizado e também tráfico de drogas. Foram vários mandados de busca e apreensão e também de prisão, cumpridos aqui na cidade de Itapira, em Bragança Paulista, Pinhalzinho, Paulinha, Hortolândia, Porto Ferreira e também na cidade de Montemor. São pessoas que já estavam sendo investigadas aí pela polícia e hoje foram cumpridos esses mandados. Aqui na cidade de Itapira, viu, Karina, no Parque da Felicidade, infelizmente, quando a polícia chegou pra cumprir o mandado em um dos endereços, segundo os policiais, eles foram recebidos a tiros por um casal que estava nessa casa, um homem de 24 anos e uma mulher de 22 anos. A polícia acabou revidando e esses dois acabaram morrendo no local. Nós estivemos nesse espaço durante a manhã, a família de um dos mortos estava por lá, todo mundo muito transtornado com a situação toda, né? Inclusive vizinhos que não quiseram gravar a entrevista informaram que o tiroteio por volta das 6 horas da manhã foi um tiroteio muito grande, né? Assustou as pessoas que estavam ali. E aqui também a todo momento, Karina, ainda chegam algumas pessoas, né? Alguns alvos ainda estão sendo cumpridos e essas pessoas estão sendo trazidas pra cá, aqui na delegacia da cidade. A gente vê que tem bastante viaturas ainda do BAEP, né? O BAEP de Campinas dando apoio também aqui. Então o pessoal vem pra cá pra poder trazer todas essas pessoas. A gente continua acompanhando tudo por aqui e todos os detalhes vocês conferem às 10 para 7 da noite no Banho de Cidade, segunda edição. Volto com você, Karina. Obrigada, Lucimeire, pelas suas informações. Bom, segundo o Ministério Público de Itapira, a investigação começou em fevereiro deste ano, após o latrocínio de um guarda municipal lá da cidade de Itapira. Ao todo, 20 pessoas foram presas em 8 cidades da região nessa operação de hoje.